11 mil pagantes, 16 mil torcedores no total, enchem o Independência e estão de olho no treinador. Mas logo aos 8 minutos, os paranaenses começam a estragar a festa dos mineiros. Cleberson levanta a bola na área e nem marca 1 a 0 para o Atlético. Um minuto depois, o juiz Leonardo Gaciba dá pênalti em Ozeias. Edmundo bate e marca o primeiro gol dele pelo Cruzeiro. O primeiro gol do time no Brasileirão. Mas é o Atlético, de novo, quem tem a chance de marcar. Pênalti de Cris em Alessandro. E Kleber bate para fora. Mesmo com um a mais, depois da expulsão de Pires do Atlético, o Cruzeiro não consegue acertar. É o fim da paciência. Para piorar, no finzinho do jogo, Alex Mineiro, que foi cedido pelo Cruzeiro para os paranaenses por causa da vinda de estrelas com o Medio Mundo, faz o gol da vitória. Atlético Paranaense 2, Cruzeiro 1. É sempre importante a gente fazer gols. Eu acho que a gente é a equipe do Cruzeiro, é a equipe que eu gosto, é a equipe que eu adoro. Mas, infelizmente, a nossa equipe saiu com a vitória. Infelizmente? Infelizmente para o Cruzeiro. A diretoria do Cruzeiro se reuniu depois do jogo. Tomou uma decisão e, agora de manhã, anunciou a saída de Paulo César Carpegiani. Para sair de situação, preciso do incentivo, de uma moral, que muitas vezes a troca é benéfica, nesse caso, está sendo feito. Obrigado.